Técnica e poesia não tem nada que ver de antagonismo, ao contrário. Sem técnica não há poesia. Não há conflito entre arte, ciência e técnica. Não um pouco disso, um pouco daquilo. De uma vez só, um raciocínio que contenha arte, ciência e técnica. Eis arquitetura. Então é engraçado tudo isso, não é? Os vivos ao mesmo tempo. O destino que você dá a si mesmo, no curto período de tempo que você vai estar por aqui. A vida é um mistério insondável. Amém. 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 Amém.